Olá, o repórter NBR começa agora. Vamos ao Palácio do Planalto conversar com a repórter Cleide Lopes. Ela traz informações sobre bolsas do programa Universidade para Todos, o ProUni. Olá, Cleide. Olá, Thaísa, bom dia. Está aberta a consulta para as vagas do programa Universidade para Todos, o ProUni, para o primeiro semestre deste ano. Estão sendo oferecidas 242 mil bolsas parciais e integrais em quase 3 mil instituições de ensino superior, privadas de ensino superior. Este está sendo considerado o maior número de vagas, Thaísa, desde que o programa foi criado em 2005. As inscrições começam no dia 6 e vão até o dia 9 de fevereiro. E para participar do ProUni, é preciso que o candidato tenha feito o Enem do ano passado, de 2017, e ter tirado nota mínima de 450 pontos, além de não ter zerado na redação. A consulta às bolsas, ela deve ser feita na página do programa na internet, viu, Thaísa? Com você aí de novo. Muito obrigada pelas suas informações, Cleide. E daqui a pouco vão ser divulgados os dados do Censo Escolar 2017. Serão apresentados os principais números do levantamento estatístico, realizado todos os anos pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP. Você acompanha mais sobre esse assunto aqui nos nossos boletins de hora em hora. Mais 3.200 pessoas alcançaram o sonho da casa própria. Elas receberam nesta terça-feira as chaves de 800 apartamentos do residencial Vila Carioca, em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, pelo programa Minha Casa Minha Vida. A entrega também faz parte do programa Agora é Avançar, que retomou e vai entregar mais de 7 mil obras que estavam inacabadas em todo o Brasil. É neste labirinto, no bairro de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, que Dona Maria Luísa conseguiu um local para morar nos últimos anos. O banheiro não tem porta, no teto o forro não existe. E para amenizar o calor vindo das telhas de amianto, só mesmo com o ventilador ligado. Trabalhando como costureira, ela criou os 10 filhos, por isso nunca conseguiu dinheiro suficiente para comprar uma casa. Mas agora, prestes a completar 80 anos, a aposentada realiza o sonho da casa própria. Sempre sonhava minha casa, eu quero ter minha casa, minha casa. Eu posso ter espanto, né? Aqui é muito apertado, falta água pra caramba aqui também. E os filhos tudo juntando também junto, muita gente. A gente velha já enjoou, já com muita gente. E esse sonho chegou? Esse sonho chegou. Eu tava trabalhando lá em Maricá. Minha filha ligou. Mãe, chegou uma carta pra você pra aqui. Eu falei, meu Deus, pergunta. Eu não devo nada. Aí ela falou assim, mamãe, é sua casa, minha casa, minha vida. O novo endereço da Dona Maria Luísa, no residencial Vila Carioca, tem uma vista privilegiada, em Jacarepaguá, na Zona Oeste. O apartamento tem 43 metros quadrados, com dois quartos, sala, banheiro e cozinha com área de serviço. E olha a Dona Maria Luísa aí, recebendo as chaves. Cada morador vai pagar de acordo com a renda. As pessoas vão pagar, no mínimo, 80 reais. Aquelas que ganham menos, vão pagar 80 reais. E quem ganha mais, quem vai pagar mais aqui nesse condomínio, vai pagar 270 reais. Este condomínio é um dos legados dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro. Aqui, os agentes da Força Nacional ficaram hospedados durante as competições de 2016. Os imóveis foram reformados e agora vão beneficiar cerca de 3.200 pessoas. Os moradores vão contar com estrutura completa de saúde e educação, aqui mesmo no bairro. Ao redor do condomínio foram construídas duas creches, duas escolas de ensino fundamental e uma unidade de saúde da família, que já estão funcionando. O governo federal investiu 60 milhões de reais nas 800 unidades entregues agora. O residencial conta ainda com acessibilidade, parque infantil, salão de festas, pavimentação, drenagem, iluminação e rede de água e esgoto. O empreendimento foi incluído no programa Agora é Avançar, que está finalizando mais de 7 mil obras que estavam paradas em todo o país. Ele vai fazer como estamos fazendo aqui, pelo Brasil afora, vai realizar a entrega de vários empreendimentos, na área da habitação, na área do saneamento, na área elétrica, na área de petróleo, enfim, todas as áreas para que nós possamos gerar empregos. O objetivo, a lei da melhora é, sobretudo, a geração de emprego. A Secretaria Nacional de Aviação Civil divulgou uma pesquisa que aponta a satisfação do passageiro. Mais de 90% dos usuários consideraram os aeroportos do país bons ou muito bons. O terminal de Curitiba, no Paraná, foi o melhor avaliado. Foram avaliados 20 aeroportos, que são responsáveis por 87% do movimento de passageiros no país. Mais de 18 mil pessoas foram entrevistadas e foram avaliados itens de infraestrutura, atendimento, serviços e gestão dos aeroportos brasileiros. Os terminais foram classificados em três categorias, de até 5 milhões de passageiros ao ano, de 5 a 15 milhões e os que recebem acima de 15 milhões de passageiros anualmente. Os aeroportos receberam notas entre 0 a 5. 91% dos passageiros consideraram os 15 aeroportos que já vinham sendo avaliados como bons. Nota 4 ou muito bons, nota 5. No ranking geral, o aeroporto internacional Afonso Pena, em Curitiba, no Paraná, foi o terminal com a melhor avaliação. Em segundo lugar, ficou Viracopos, em São Paulo. E em terceiro lugar, ficaram empatados os terminais de Confins, Minas Gerais e Natal, no Rio Grande do Norte. Olhando os resultados de uma maneira geral, o que a gente observa é uma manutenção da percepção positiva que o cliente tem. Tendo só os 15 aeroportos que já vêm sendo avaliados há anos, desses 15, 14 tiveram uma média de satisfação acima da meta que é 4. A pesquisa de satisfação dos passageiros é realizada trimestralmente, desde janeiro de 2013, e já ouviu mais de 300 mil passageiros. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho